Você sabe cozinhar? Eu até um tempo atrás não sabia. Até que aconteceu uma reviravolta e mudou tudo na minha vida. Tudo começou assim. Eu casei e fui morar com a minha sogra. E na hora de cozinhar, ela pilotava o fogão e eu cortava os temperos. Tava indo tudo bem, até que cada uma foi morar na sua casa. A minha filha tinha dois aninhos e não queria comer a minha comida de jeito nenhum. Mas quando eu levava ela na casa da minha sogra, ela comia tudo. Eu não entendia nada, achava aquilo uma frescura. Então obrigava não só ela, como meu filho. Vai comer sim. Um dia eu fiz uma polenta que eu achei que tava boa. Mas meu filho cismou de não querer comer. Obriguei ele a comer até a última colherada. De repente ele olhou pra mim, abriu a boca e eu não tive nem tempo de correr. Você acredita que mesmo assim, eu nunca desconfiei que a minha comida era ruim? Só que hoje eu fico pensando uma coisa. Eu não tinha vontade de cozinhar e nem gostava de cozinhar. Então, por que cargas d'água a minha comida ia sair gostosa? E para o meu desespero, o meu marido que trabalhava como segurança, mas ele era chefe de cozinha, resolveu assumir a profissão. Agora pensa numa mulher que queria chutar as panelas pra bem longe. Eu. Até que um dia eu observei que os sinais eram gritantes. A vida só mandava pra mim aquilo do qual eu mais corria. Então tudo isso tinha que ter um sentido. Quando essa chave virou, nós começamos a fazer salgados pra vender em bares e restaurantes. Não deu certo. Pizzas pra vender pra vizinhança. Também não deu. Trabalhamos com churrasquinho durante dois anos e isso nos deu uma base pra saber o que realmente nós precisávamos fazer. O que eu aprendi com isso? Que após olhar os sinais que se apresentam pra você, com um pouco de determinação e criatividade, você pode se tornar um mestre em qualquer área que você quiser. A partir daí, começamos a sonhar alto. Sonhamos em fazer um buffet de churrasco. Fizemos um curso de gastronomia. Nos lançamos no mercado. E hoje compartilhamos amor, alegria e felicidade em cada prato servido. E você? Quais são os sinais que você precisa enxergar pra que essa reviravolta aconteça na sua vida? Obrigada por fazer parte desta jornada comigo.